Bom dia, crianças! Olha só, lá na página 34 do livro de geografia, nós vamos aprender um pouco sobre o nosso corpo, certo? Tem uma poesia aqui da Ruth Rocha. Eu quero que vocês coloquem a data lá em cima. Hoje é dia 03 do 07 do 2020. Na página 34 e 35, a gente vai estudar hoje o meu corpo, certo? É o nome da poesia. Vamos lá? Círculo título. Qual é o título da poesia? Meu corpo. Repara que tem quantos pedacinhos essa poesia. Vamos reparar? Olha lá. Esses quatro versinhos aqui indica que são uma estrofe, certo? Vocês podem enumerar aqui, tá? Um, dois, três, quatro versinhos. Aqui embaixo, pulou uma linha. Se pulou uma linha, é outra estrofe. Cinco, seis, sete, oito. Aqui, nove, dez, onze, doze. Tem doze versos. Lembra o que é verso? É a linha da poesia? E a estrofe, o que é mesmo? É um pedaço da poesia. Ruti Rocha, tá? E João J. Nuro. Escreveram o meu corpo. Eu tenho dois olhos, que são para ver. Eu tenho um nariz, que é bom para cheirar. Eu tenho uma boca, serve para comer. E eu tenho orelhas, que são para escutar. Tenho duas pernas e tenho dois braços, que servem para andar e para abraçar. Que saudade que a gente tem de abraçar, não é? Olha só essas pessoas. Reparem nessas pessoas. Opa! Ah, meu Deus! Reparem nessas pessoas, que nós vamos fazer umas atividades com a poesia e com as pessoas. Preparados? Vamos lá. Desenhe o que falta no rosto do menino. Olha esse menininho aqui, de blusa amarela, ele está sem rosto. Desenhe o que está faltando. Dá um pause no vídeo e já faz. O que vocês acham que está faltando? Dois olhos, um nariz, uma boca e duas orelhas. Certinho, pode desenhar. Sublinhe no poema as partes do corpo que você desenhou. Então, vamos voltar lá no texto. Olha lá. Procura a palavra olhos. Sublinha. O que é sublinha? Passar um risco. Embaixo. Nariz. Está no terceiro verso. Aqui. No quinto verso. Boca. Sublinha, boca. E no quinto, sexto, sétimo verso. Orelhas. Sublinha, então, essas palavras. Faça um X na pessoa que está mais longe do menino. Essas pessoas aqui. Quem é que está mais longe? Lá atrás. Muito bem. Esse carinha. Ai, Deus. Este carinha aqui, de blusa verde. Tá? Olha. Celular não faz isso com a professora. Circulha a pessoa que está mais perto dele. Quem é que está mais perto? Este homem aqui. Certo? Este moço. Então, aquele de verde está mais longe. Faça um X nele. Quem está mais pertinho é este aqui. Você vai circular. Brincar é muito bom. Vocês gostam de brincar, né? Tenho certeza disso. A gente lembra quando a gente brincava na escola? Podemos brincar em grupo ou sozinhos. Às vezes, usamos brinquedos. Outras vezes, apenas imaginação. Escreva o nome das brincadeiras e dos brinquedos ilustrados. Abaixo. Depois, circule o nome das brincadeiras que costumam ser feitas em espaços públicos. Vamos lá? Então, olha lá. Número 1. Qual é o nome dessa brincadeira? Pipa. Escreve Pipa. Número 2. O que eles estão brincando aqui? Com os olhos vendados ou procurando? Cabra cega. Número 3. Como chama essa brincadeira? Essa aqui do peão, né? Peão. 4. Olha lá. A menina está brincando de videogame. Olha como que escreve videogame, ó. Videogame, tá bom? Número 5. Como chama essa brincadeira? Brincadeira na areia? Vamos ver o que está aqui, ó. Brincar na praia? Construir castelo? Como é que é brincar na areia? Tá bom? Ou castelinho? Na areia, eu acho melhor, né? Porque na areia, a gente também tem outros lugares para brincar, sem ser a praia. Vamos circular o nome das brincadeiras que eu preciso correr, eu preciso brincar ao ar livre, ou eu posso. Número 1. Será que dá para soltar pipa dentro de casa? Não, tem que soltar pipa lá no campo, não é? Num lugar que não tem fio, hein? Lembra disso. Na cidade não pode ficar soltando pipa, não, tá bom? Tem que ir em um lugar onde não tem fio. Número 2. Vocês acham que essas crianças aí, dá para brincar dentro de casa? Sim, dá para brincar. Mas brincar num lugar mais espaçoso não é mais legal? Sim. Então, a cabra cega pode brincar dentro de casa, mas também pode brincar ao ar livre. Número 3. Número 3. Eu posso brincar ao ar livre ou eu só posso brincar dentro de casa? Posso brincar ao ar livre também. Então, posso circular também. 4. O videogame eu posso? Não, não posso. Só dentro de casa. E o 5 também posso brincar ao ar livre. Então, vocês vão circular pipa, cobra cega, pião e brincar na areia. Número 2. Pergunte a uma pessoa adulta que mora com você. Qual dessas brincadeiras fazia parte da sua infância? Onde você brincava quando era criança? Então, você vai fazer essa pergunta para a mamãe ou para a pessoa que está ensinando vocês a lição. Só para saber, não é para escrever. Conte aos colegas o que você descobriu. E fale sobre as regras de alguma dessas brincadeiras. Então, a mamãe pode contar uma história para vocês. Qual era a brincadeira que eles brincavam quando eles eram crianças. Tá? Quando eles eram da idade de vocês. Tá? Eu vou contar uma história minha. Eu brincava muito na rua. Brincava de rela congela, de pega-pega, esconde-esconde, corrida. Eu brincava muito na rua. E olha que a minha rua era movimentada. Mesmo assim, as crianças tinham mais liberdade para brincar na rua. Hoje em dia é mais perigoso. Existem pessoas ruins na rua e tem mais carros passando. Então, por isso que a mamãe não deixa brincar na rua. Né? Algumas crianças moram nos lugares que dá para brincar. Mas a maioria eu acredito que não. Né? Que é perigoso. Bom. Olha só. Ah. Muitas brincadeiras são feitas em espaços públicos. Vocês conhecem essa palavra, espaço público? Que palavra esquisita. Não. Espaço público significa que é um lugar que todo mundo pode ir. Certo? São ruas, praças, praia. Tá? Por exemplo, o lago da prefeitura é um lugar público? Sim. Qualquer pessoa pode ir lá passear. A praça. Todo mundo mora perto de uma praça. A praça é de uma pessoa ou todo mundo, qualquer pessoa pode ir lá passear, sentar nas árvores, brincar? Hã? Sim, qualquer pessoa. Então, isso significa que ela é um espaço público. Tá? Espaço significa lugar. Público significa de todo mundo, das pessoas. Tá bom? Você costuma brincar em espaços públicos? Quais são? Agora, vocês que vão escrever. Se vocês brincam, eu acredito que sim. Alguma pracinha. Tá bom? Então, é isso. Bom trabalho. Tchau.